Fala galera, beleza? Seguinte, deixa eu botar mais aqui Eu não sei se o cabelo está bonito Eita, pô Se liga, eu vou falar baixo porque já são Eu vou dizer a hora, ó São meia noite e 26 Vocês podem ver, tá ligado? Eu já estou começando o vlog aqui Tá ligado? Tipo assim, escuta A gente vai agora para Recife, beleza? Para fazer a entrevista no consulado Botar o dedinho O fim é print, no caso Tá ligado, galera? Eu já estou começando aqui Tá ligado? Eu estou com meu irmão Eu sou falo, tá ligado? Eu estou com meu irmão jogando CS Quem joga CS, adiciona aí o meu Iago Zapata, bota aí nos comentários, tá ligado? Eu vou começar agora São meia noite e meia Fica com a gente E mais tarde a gente se vê, galera Tchau Galera, eu estou vendo aqui já um vídeo O universo paralelo, tá ligado? É um aparelho muito show que acontece A cada dois e dois anos em Salvador Muito massa que eu estava vendo aqui Acho que eu vou colocar a trilha sonora dela aqui no vídeo Beleza? Como vocês já viram O bugado que eu me acordei agora Como vocês já viram Já são cinco da manhã Estamos indo a Recife agora Tá ligado? Direto para casa Temos a hora marcada Acho que de oito horas Oito e meia, tá ligado? Vamos para lá agora Vou dizer a experiência de vocês Como é que foi lá Obviamente depois de Que agora a gente vai tirar o que? As fotos E Fazer o cadastro do dedo Tá bom? Depois eu vou dizer Como é que foi E quais foram os documentos Que eu recebeu de levar Porque agora eu estou Esqueci quais foram Mas depois eu vou dizer direitinho E depois no final do vídeo A entrevista do Consolado Você já fica com a gente O vídeo todoinho Porque o vídeo todoinho vai ser show de bola Falou galera, abração Cuidado por todos que estão aqui Hello guys Então a gente vai até sentindo isso Não, filho Bora Até mais tarde Cadê a blusa preta? Blusa preta O que? A ponte na fotografia hoje É sim Não era preta não Não Fala galera Já estamos aqui no elevador Com a minha mãe Mãe Estamos indo agora Seguindo com a viagem Sai com a gente Local do Cássio Herculano Bandeira 400-949-Pina Recife Dá um oi aqui, Antônio Aí o véi O vlog, porra Tá com cara de tirar foto Poxa, o cavo se acorda, né? O cavo não tá preparado não Verdade Primeira parada aqui, galera É o som de Adele Estamos indo agora para um caso Ir lá e... Mãe, onde é mesmo o bairro lá desse caso? Hein, mãe? Uma viagem Sim, é agora ali No final de uma viagem Espina Eu não sei É bom dizer assim Para vocês terem uma perspectiva Quem mora aí por Recife E... Bem, depois da casa Eu só voltei na sexta agora A entrevista no consulado Que é o... Vou ter que começar inglês lá Tchau Let's talk in English Ok E... Pô, vamos indo aí Eu vou dizer a vocês Óbvio como é que ocorreu, né? Vamos lá Vamos ver se vai dar tudo certo Vamos lá Tchau 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 E pronto, só foi isso Ele me deu um comprovante E a gente saiu Bem, hoje é dia 7 Em junho a gente tá agora indo pro hotel Grande Antônio aqui Fala que bom Antônio Pra as gatinhas do vídeo Não pode não Minha mãe aqui dos trabalhos Chegue pro hotel agora Amanhã, dia 8 Vai ter a entrevista no consulado E óbvio, vai ser outro vlog Que eu vou mostrar pra vocês Eu tirei esse vlog e ainda quero que vocês fiquem Com umas imagens legais Fica olhando aí a paisagem do hotel Falou galera Fica olhando aí a paisagem do hotel E aí 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 E aí